Fred fez uma pamonhada com a família e resolveu levar os sabugos do milho no local correto. O devido local, né? Evitar de sujar a calçada, a rua, evitar a criança mexer, né? Mexe, machuca, às vezes põe na boca. Ele procurou o ecoponto da prefeitura, que fica bem pertinho da casa dele, no Jardim Guanabara. O espaço foi o primeiro do tipo feito pela prefeitura. E tem dado certo. O tempo todo chegam carros e carroças com material para ser descartado. É uma opção que a prefeitura de Goiânia está dando para aquele cidadão que precisa descartar uma pequena quantidade de resíduos, evitando que ele tenha que deslocar até o ateu sanitário e mesmo que se cometa um grande crime ambiental. Em seis meses, esse ecoponto recebeu e deu a destinação correta para cerca de 600 toneladas de resíduos, que poderiam parar em rios, córregos e lotes baldios. A previsão da prefeitura é inaugurar outros 17 como esse nos próximos meses. Você pode ver que é simples, né? Mas bastante funcional. E nós estamos aqui, pode perceber que não tem odor, não tem nenhum resíduo que gere mau cheiro para proporcionar desconforto para a população vizinha. A placa do lado de fora indica que ali funciona um ecoponto e deixa bem claro o material que pode ser descartado. Nada de lixo doméstico. Uma pequena reforma, ele vai quebrar um banheiro, né? A peia, o vaso sanitário, o piso, aquilo ali é muito pouco em túlio. Não justifica ele contratar, ter uma despesa para contratar uma caçamba. Então ele vai trazer para cá. O que pode ser reciclado é levado para as cooperativas. O que não tem serventia vai direto para o aterro sanitário. É importante lembrar que o ecoponto é um serviço complementar ao catatreco, criado pela prefeitura. Você vai ligar na Comurgue e a Comurgue vai recolher sem nenhum custo, agendado, e vai levar esse material para a cooperativa, para uma das 14 cooperativas. Lá eles vão reaproveitar aquilo. Aquilo que eles não conseguem reaproveitar, eles desmontam e vendem as peças.